Caso queira ver na íntegra a live completa, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas Como que um cara pode se chamar Mel? É nome feminino, né? Talvez Mel seja, tipo, a abreviação, né? Acho que o nome todo é Melanie. Gina Turner. Olha aí, mano, que elenco, hein? Tá parecendo o Dona, velho? O antigo? Aparece direto pra casa, meu filho. O cara fez um filho com aquela loiraça lá, velho, de segundo. Perto ele. Tá parecendo Star Wars, né? Faltou ter outro sol. Isso é água, não pode viver sem ela. Água radioativa, velho. Tenha um bom dia. Água! Olha como ficou o mundo, velho. A gente tem dois anos, velho, desse filme pro primeiro, cara. Um saco de grãos ou duas horas com uma mulher. Caraca. O mundo é assim e o cara ainda pensando em macetar, velho. Agora dá pra conversar, né? Parece que tem realmente algo pra negociar. Cheio dos caras aí, é só todo mundo jogar em cima dele, mano. Eu acho que se ia atirar em todo mundo. Ele deu o Mel Gibson de volta. Tá muito velho, mano. Não tem mais condições, não. Esse é que nem o Harrison Ford no Jenna Jones. Ah, tá. Parece que não vão roubar essas coisas tudo dele. Nossa senhora, onde é que guarda isso tudo, velho? Mas é confiar muito, né, cara? Vão roubar as armas dele. Podia ter matado ele aí, que tá indefeso. É muito cara de Star Wars. Mano, tá igual, mano. É um lugar que o Anakin criança vai, que é tipo isso aí, mano. Prefere a Max do Gibson ou do Tom Hardy? Ah, do Gibson, velho. Tem nem comparação, cara. Tom Hardy não consegue nem falar, pois é. Inclusive, eu gosto da teoria de que o do Tom Hardy nem é o Max original. É tipo um filho, o descendente dele. Prefiro o Max Steel. Ah, o Max é o Gault, né, velho? O Max Steel e o Max Payne. São os melhores Max. Puxa, a roupinha do cara. Peraí, é uma mulher ou um cara? Um musculoso ou loso? Do nada a música de sesgo, velho. Caraca, Tina Turner, velho. Tá gasosa, hein? Era dentro da véia. Isso aí, muito. Essa época ela tava no auge. O papo reto. Ela tá parecendo a tempestade, velho. Caralho, a mulher tá vivendo vida de rainha, mano. Nossa senhora, mano. A Mad Max ou o John Wick, cara? Passou no teste. Tudo isso pra conseguir ganhar com um boquinha de água, velho. Água. Opa. E mulheres. Tem um personagem assim no MK. Opiaram completamente, velho. Pra jogar no MK. Ferra Thor, é esse o nome, velho? Esse mesmo, Ferra e Thor. Caraca, é idêntico, mano. Mas aí é humilhação, né, velho? Toda a vida. Nossa, ele tá feliz pra caralho, hein? Não me preocupa. A média de vida aqui embaixo é de dois a três anos. Feliz não, né? Tá satisfeito pra caralho. Desarme. Tudo bem. Tudo ruim, mano. É que, tipo, parece que só tem homem, né? O que são as mulheres, velho? O veículo é meu. Desarme. Eu tenho certeza que esse é o cérebro, velho? Quanto para... Não discuta. Faça. Ele parece mais burro do que o Brutamontes. Eu ordeno. Sou o chefe. Fala nem direito. Master Blaster, dirige Batertown. Mais alto. Nossa, esse anão é abusado, hein, velho? Cúpula do Trovão. Essa é a cúpula, velho? Tem nem trovão aí. Dois homens entram, um homem sai. Engraçado que no Ricky Mori tem um negócio desse aí também, de cúpula. É um débil mental. Olha quem fala. Caraca, isso aí é Brasil, mano? Obedeçam a lei. Dois homens brigados. Porque parece que todo mundo tá usando aquelas roupas sexuais. Eu achei o que sobrou, né, velho? Nesse mundo pós-apocalíptico aí. Somos ofendidos. Queremos a cúpula do Trovão. Quem é indigente usa trapo, né? Roupa de saco de batata. Quem tem mais poder, mais status aí, usa a roupinha de sadomasoquista. Caraca, olha a tecnologia, mano. Os caras conseguiram se virar, hein? Não tem perseguição de carro nesse filme. Não, por isso que eu tô achando bizarro, velho. O homem sai no armi. Mas o cara falou que o nome dele é Max, velho. Que papo é esse? Ia ser foda se ele ganhasse uma braceta, velho, com memória muscular. Qual seria o seu nome nesse mundo? Seria Evil Morty. Mas esse conceito é muito lusco, mano. Por que os caras vão brigar nessa porra aí, velho? Isso aí era melhor pra usar no circo, sei lá. Meu Deus, cara. Que que é isso, velho? Se essa for a melhor cena do filme, você vai ficar triste. Pra caramba, velho, velho. Agora é tão simples fazer uma luta normal, cara. Sem essa firula toda. Caraca, matou um pai de família de bobeira, mano. Aí, a motosserra, mano. Agora ficou justo. O cara correndo, velho. Mad Max vs Evil Dead. Ué? Ih, rapaz. Tá com um probleminha ali em direção. Meu Deus, ainda perdeu a motosserra. Mas deve ser divertido isso, pelo menos, velho. O Mel Gibson deve ter brincado pra cacete aí. A gravação da cena demorou porque ele tava se divertindo, velho. Olha lá, só fica pulando, velho. Igual um bicho piruleta. A luta do Bambam foi mais emocionante. Pelo menos o Bambam chocou o mundo, né, velho? O cara com a proteção na cabeça. É injusto isso, velho. Deu o capacete do Max. Caraca, é um bebê gigante. Ele é tipo aquele cara do Tata, velho. Isso não fazia parte do acordo. Ele adorou, velho. Que acordo foi esse? Que acordo? Max estragou tudo, cara. Ele morreu com isso, velho. Oxi, ela enlouqueceu, velho. O que é isso? O que é isso? Não entendemos, filho. Se for a roda da morena, eu vou, velho. Agora temos um homem esperando por sentença. Vai ganhar um jogo da vida, quer ver? É sempre assim, velho. Gulag. Tem jogo de tiro que tem Gulag, velho. Tá ele? Acabou sendo lucro. Ele já queria ir embora mesmo? Vai querer o carro de volta. Pô, mas o carro dele também já tá todo furtido, mano. Nem vale a pena mais. Nossa, isso me lembrou de John Wick. É, melhor condenação, pô. Tá, eu bem. O carro ficou, mas é bom que eles... É bom que o Max arranja outro, velho. Isso não! Não! Eu faço isso! O porco cheirando a câmera, velho. O anãozinho já perdeu o filho e ainda é torturado, cara. Caralho, que mó engraçado isso, velho. Com essa carinha. O cavalo... Coitado, velho. Descansar, né? Porque o cavalo não é de ferro, velho. Meu Deus. Pra que que mostra o c... Do mamaco, velho? É, ele vai ter carne pelo menos por uma semana. Só que... Como é que ele vai cortar a carne? Como é que ele vai fritar, mano? Ih, perdeu. Perdeu a comida. Vai ter que comer o mamaco agora. É o fim do Mad Max. 36 milhões que o 3 faturou com um orçamento de 10 milhões. Caraca, faturou muito pouco, velho. Esse filme é muito... Muito estranho, velho. Nem parece Mad Max isso. Mas se eles quiseram inventar moda, velho. Nossa senhora, mano. Já não tá morto, cara. Tem pézinho na cova já. Já pensou o Mad Max na água? Meu sonho, cara. Tinha que ter Mad Max na água, no gelo, na lava. Ih, é gasosa ainda, mano. Tirou a sorte grande. Caraca, esse aí é o Vale Verde, mano. A Furiosa queria encontrar. O seu pai. Aí, esse aí é o Tom Hardy, mano. Criança. Nossa, a boca do moleque toda seca. Senhor das moscas. Verdade, né, cara? As crianças fizeram uma civilização, uma mini civilização. Caraca, vão cortar o cabelão dele, velho. Nossa, mas essa faca aí tá cega, filho. Mas dá não, assim. Olha isso, cara. Olha o corte perfeito. Mesmo cabelinho do primeiro filme. Isso não lembra Logan? Aquela parte das crianças fazendo a barba do Logan? Verdade, velho. É daí o que o Mad Max tirou? O Gibson daria um bom Wolverine nessa época? Com certeza, velho. Tem cara de louco, velho. Isso tá muito senhor das moscas, velho. Esperar por você. Esperar por você. Por você. Esse cara fazendo eco manual, velho. Saudade dos prédios altos e... Vídeo. Quanta criança, cadê os pais? É tudo de um casal só isso aí, velho. Vídeo. Pode fazer só um vipo. Não repete, não. Sai ainda um filme do Mad Max. Eu acho que os caras esqueceram, velho. No meio da filmagem. Lembrar disso. Senhora Walker. Senhora Gazosa. De qual tribo você seria? Tribo Papa Xota, velho. Pior que é ele mesmo, cara. Desenharam o Mad Max ali. Então eles vão meter a profecia do escolhido agora. Eu não sou comandante Walker. Mas precisa acabar com a esperança dos guris, velho. Sacanagem. Vai com você. Aí é só um tornado, velho. Os caras achando que é intervenção divina. É só que o George Miller dirigiu os dois filmes do Happy Feet. Isso é inacreditável, velho. Dirigiu Baby, o Porquinho. Caraca, olha a filmografia do George Miller, velho. Bagulho aleatório, cara. Caraca, o maluco só virou as costas e foi. O fato de que assumir essa criançada aí também não tem como não, né, velho? Como é que isso fez certo? Se tivesse dez esposas com essas crianças você ficava? Com certeza, velho. A criançada se virou, hein, mano? Fizeram uma mini civilização ali. Tem fruta, tem casa. Ama. Só não toma banho, né? Escutar ele! Não existe terra do amanhã! O português foi regredindo, sendo que tinha pessoas. Mas é, mano. Isso é que eu tô entendendo também. Passou, tipo, dois anos só, tá ligado? Não é suficiente pro pessoal ficar idiota assim. E digo que vamos ficar aqui. Vamos sim. Essa pessoa quer ir pra onde, velho? Eles têm uma civilização ótima aí, uma família maravilhosa aí, cara. Caralho! Que isso, mano? Ela deu um soco na menina, velho. Era só conversar. Hoje em dia é difícil ver uma cena dessa, cara, nesse filme. Nem no John Wick a gente vê. Deixar eles ir? Venha! 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 Vem! 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 Tem que ajudar eles sabanar e já... Tá bom, cala a boca, menina. Ter que trazer eles de volta, ter que trazer... Ah! Caraca, muito aleatório, né? O filme começou de um jeito. Matina Turner, Cúpula do Trovão. Aí ele encontrou essa molecada aí do nada. Acharam que ele era salvador. Agora vai ter outro plot ainda. Meu Deus do céu, velho. Que bagunça. Pensar que o Mad Max era referência de carro, né? Persecção de carro. Luta por gasolina, diesel, álcool aditivado. Agora, sei lá, que porra é essa, velho. O que será que o John Miller tava pensando, velho? Ideia de... Eu deixava, mano, pra eles aprenderem. Quer desobedecer? Quer ir pro mundo? Aí, ó. Vamos gravar nessa cena. Acho que usaram uma câmera, velho. É isso que dá, mano. Tá vendo? Pelo menos é consequência, né, cara? O que é fazer merda? O que é fazer molecagem? Aí, ó. O que acontece? Tô achando que a vida é um morango. Espera! Ficar juntos? Onde estamos? Filme de pai solteiro, velho. Grande clássico do cinema. Tem um cara pequenino que tem conhecimento de muitas coisas. Mas ele não foi banildo desse lugar? Foi, pô. Mas aí ele quis voltar, né? Oxi. Uma cena igual essa no Resident Evil 4 Remake, velho. Uma hora depois, Tina Turner de volta. Coisa mais aleatória desse filme. Mas nem encostou, velho. Virou um motim, cara. O Max parece que por onde ele passa, ele estraga, mano. O status quo, mano. O pessoal seguiu uma dinâmica, tava tudo certo. O cara conseguiu destruir tudo. É assim que o mundo fica quando paramos de pagar imposto pro Estado. Pois é, velho. Essas transição vai tomar no cu. Aí, pô. Pelo menos vai ter carro, hein? Para onde estamos indo? Pô, esse muleque tá com uma voz de adulto, velho. Caraca, finalzinho do filme vai ter a perseguição de carro. Inacreditável, velho. O filme inteiro tinha que ser só isso, mano. Pô, nas vezes parece os Looney Tunes, cara. Do nada umas cenas assim. Olha o outro biruta também. Parece corrida maluca, velho. Nossa senhora, meu irmão. Pena que não teve o olho esbugalhado, né? Nossa, essa caracterização da Tina Turner tá muito memes, velho. Ele só pegou o anão e fãs. É como se fosse uma sacola de supermercado, velho. Ela ficou adeus dará. Parece aquela missão do CJ, velho. Deia ter a Sander. Ai, meu Deus. A cara dele. Caraca, que sacanagem. Nossa, nem mostraram, velho. Ai, eu acho que vai morrer todo mundo. Pô, que correndinho, velho. Não era pra esse pingo de gente nem conseguir segurar a arma, velho. Poderá salvar a sua vida. Às vezes o Max faz uma cara de louco, velho. Pegaram o mesmo ator pra fazer outro personagem. Então, pra mim era o mesmo personagem, velho. Às vezes não se reconhece, né? Segura o avião, segura. Mas não ia caber todo mundo, não, velho. Tá doido. Vai nem sair do lugar assim, velho. Nem sair do chão. Cara, como assim, velho? Cara, cobrou todo mundo. Meu Deus, os suprimentos, cara. Não era da vez que comprei um avião de controle remoto e ele não voava. Era basicamente um carrinho de controle remoto com skin de avião. Caralho, te enganaram, velho. O cara serviu pra bosta nenhuma. Entre eles e nós não tem pista suficiente. Vai pro lado, pô. Meu Deus, a Tina Turner dirigindo, cara. O Max vai ficar solitário aí, mano? Vai deixar os guris pra trás? Olha esse close-up, mano. Deu o olho esbugalhado, pô. Agora, como é que o Max vai sair dessa, velho? Meu Deus, o cara não morre nunca, velho. Tá doido? Deixa o chato. Ai, meu Deus. Olha o que faltava. Vai deixar ele pra trás? O cara fodou o esquema dela. Simplesmente deixou ele aí. Achei que ele ia querer vingança. É o filme com os vilões mais fracos de Mad Max. Com certeza, velho. Não é melancólico, cara. E me lembro como ele nos guiou até aqui. Tá criando uma seita, velho. E como nós ficar com o coração pequeno. Uma igreja, uma religião. Mas essa é a nossa trilha. Fica nesse bebê. O Max. O bebê vai virar o Tom Hardy depois, velho. Mas principalmente é lembrar do homem que achou nós. Eu acho que se tivesse um 4, velho, seguindo a história desses, eles iam mostrar a civilização voltando a ser o que era antes, velho. Porque eles estão na cidade, né? Eles iam arrumar a cidade e voltar a morar lá. Só é pai é porque, pô, o Max ajudou a galera, foi um salvador e ficou sozinho. George Miller não gosta desse 3, por isso no 4 ele mudou tudo. Graças a Deus, velho. Como é que o cara faz um negócio que ele não gosta, velho? Isso que eu não entendo. A culpa é dele que faz essa bosta aí, velho. Rapaziada, passando rapidinho só pra lembrar vocês de visitar o cinefi.gg.elegas, onde fica armazenado todos os vods, todas as lives que acontecem lá na Twitch. Ficam lá completas, sem cortes, sem alteração nenhuma. Então, pode conferir lá. O link tá na descrição e no comentário fixado. O link tá na descrição e no comentário fixado. A CIDADE NO BRASIL